Rapaziada, pra você ganhar um pontinho aqui no site, mano, pra abrir umas caixinhas grátis aqui, você vem aqui, ó, clica aqui, vem aqui, eu tenho um código promocional, clica aqui, mano, e escreve CAFAGESH e você vai tá ganhando um pontinho aí e abrir caixa grátis, beleza? Tamo junto. Fala no... No... Tem demência? No microfone. No microfone. Tem que te ensinar lá pra perto, pra falar? Vai se fuder, mano. Não encosta, senão vai ficar franto. Barulho. É verdade. Galera, vai ser o seguinte aqui, essa gravação muito dobrada, vai pro site aqui, céssico.net, né, na verdade. A gente vai abrir as caixinhas aqui, cada caixinha que a gente abrir, vai ser duas caixas, uma eu abro, uma ela abre. Quem pegar o item com o menor preço, vai tomar uma mordida. Forte. Tá bom. Pra deixar a marca, arrancar a pele. Pedaço. Tá bom. Depois ela, viu o que ela quis, né, depois ela não pode reclamar. Vai, escolhe uma caixa aí, ó, tem caixa do Donatello, Leonardo. Donato, Michelangelo, e tem essas outras caixinhas aqui, tem caixa desse, desse bebezinho que eu não sei. Esse, esse, esse meme... E eu não é essa, meu irmão. Esse meme aqui é de um filme muito bonito. É, quer abrir essa então? Quero. Ó, isso aqui ó, vem faca, vem luva e vem essas coisinhas aqui. Vamos abrir aqui, ó. Aí você escolhe quando para? Esse aqui foi eu, calma. Eu abri, ganhei. Para aí, desgraça. Para. Porra. Eu acho que vai... Eu ganhei, eu ganhei 2,51. Agora é só a vez de abrir, vai. Calma aí, calma aí. Tem que ser essa também? É, tem que ser a mesma caixa. Tá. Vou pegar uma coisa fica aqui, tu vai ver. Vai levar o mordidão. Vamos ver então, se tu é braba mesmo. Ih, o que é? Vale, vale o mordidão, só 2. Ah, mas é agora? É agora. Ah, não. Deixa eu te dar uma mordida. Tá. A mordida, o que você quer? No braço. Depois tem, ó, cada escolha é o lugar diferente. Você já escolheu no braço, não vai ser mais no braço depois. Olha o rosto. Ai. Mostra ali. Ai, gente. Agora eu tô puxo. Essa caixa aqui do carro, aqui, ó. Bora lá, então. Vamos lá. Era você que começava, né? Ah, tá bom, agora eu já fui. Vai, continua, continua, continua. E se vier, essa outra, ó. 7 dólares. 7,74. Agora eu vou vender, agora é talvez, vai. Nossa. Essa aí é pouco, essa aí é pouco. Ah, 60. Ah, mano. Cara, que azar, meu azar é enorme. Agora é onde que você quer? Ah, não, cara. Não, já fui no braço. Ah, tá bom. Nas costas. Ai, nas costas, gente. Não tem nada. Ai. Ai, vai. Vou escolher esse aqui. 11 dólares? É. Ai, abri. Já pá, tô fudida. Tô fudida, Jesus. Ah! 9,9 dólares e 55. Agora é rosa, ainda foi. Agora foi. Agora quer que você tire o ônibus, 10 centavos. Vou ganhar uma faca, quer ver? Não. Quero ver a mão. Vem faca. Pela manhã, eu quero levar mordida, não. Tô fudendo. Ah, não, cara, tá de sacanagem. Não, não tá de sacanagem. Você não parou na faca. O meu detor é? Não. O meu detor é o que, então? Eu que escolho onde você vai fazer. Só de me dar toda vez. Ai. Ai, tá machucando. Não, é pra machucar. Você quer que me ajude? Já é, tranquilo. Vamos ver, eu quero só ganhar só uma faquinha dessa aqui. Só uma Dragon Lore aqui, tá? Vai. Vai ver uma faquinha aí, pelo amor de Deus. Ah, não, essa cezinha aí eu acho que não é cara não. Deixa eu ver. 4,99. Tá, eu tenho que tirar uma mais que isso, né? É, vai lá. Ah, tá. Mas você ia querer abrir pra mim. Do ratinho, pra ter sorte. Isso. Essa é muito barata. Ah, não. Você tinha tirado um real. Não, porque eu lembro que você tinha tirado de um real. Com a amnésia, ela. Bochecha? Bochecha? Bochecha. Beijo de carinho, meu carinho. Não, beijinho pra ser a hora mesmo? Não, beijinho pra ser a hora e depois. Ai. Ai, cor. Ai. Tamo a casa? Tô ganhando, hein, rapaziada. Ela só me mordeu uma vez. Tá mesmo. Quatro vezes ela. Vou escolher essa aqui, ó. Eco. É economizar, né? Que eu tô no preço. Eco. Economizar aqui. Economizar de verdade. Porque nós tá comando aqui. Se parar aí, tu ganha grana. Aqui? 13 dólares, filha. Parece que chegou virou, né? Não, gastou um dólar pra abrir a caixa e ganhou 13. Isso aqui você tá reclamando de verdade. Vamos lá. Eu, cor, nossa. Tomara que você ganhe alguma coisa pra eu poder aumentar o dinheiro ali. Aí eu vou abrir uma caixa. Eu te ouço. Muito grossa. Vou abrir a mais cara, se eu tiver alguma coisa. Acho que isso aí não dá na... Acho que tem meio que... 7 dólares. Mas eu fiz mais. Vai. Olha isso aqui, amor. Como eu vou falar. Meu dedo. Ah, Carlos, eu pedi pra eu poder liberar. Vai, morde. Mais? Olha isso. Morde mais. Ai, caralho, cara. Falei, pô. Depois eu pedi pra eu morde mais. Olha aqui, vários buracos no meu dedo. Pois é, pois é que mandou morde mais. Mas era pra morde ficar aí, dar um beijinho nebulando. Eu tenho muita sorte com essa caixa aí, Covert. Tá correto. Vamos ver, então. É, m... Parece que é 9 dólares. Quanto que ela foi? 11. Tomara que eu. Pensa, gente, né? Porque tá difícil. Ih, pode me dar um suco? Xerax. Pode me morder, 11 dólares. Paguei a caixa? Pagou mesmo. Pode me morder. Não, pra dar soco. Soco? Quer dar soco? Às vezes eu tenho vontade. Dá aqui um soco aqui. Forte, vai, forte. Mais forte que tu puder. Tira, tô brincando, galera. Brincadeira. Se ela dá soco forte, estou autorizada a bater nela, tá? Mulheres que estão ganhando. Aqui não tem maria da penha, aqui não tem maria da penha. Claro que tem maria da penha. Quem é maria da penha? Não sei não. Ah, tá. Nem conheço. Dá um beijo em passarão, é um lugar que eu masquiei também. Vamos abrir a caixa do Rafael, a última caixinha, vai. Primeiro eu, depois você. Agora eu vou levar um bandido muito legal. Eu vou levar o meu bandido na minha vida. Caralho. Vai ficar uma cicatriz. Caralho. Parabéns, para o meu bom trabalho. Meu trabalho. Gastei 7 dólares e ganhei 200, cara. Eu vou controlar o trabalho. É o site. Ai, que é muito que vem a faca. Caralho. Eu não vou levar uma mordida muito legal. Tu ganhou na AWM pau. É pau. A AWM pau. Ganhou na pau. E aqui é AWP. Vem, vem na mordida, filha, que eu ganhei 280 dólares. Não vou vender isso. Vem cá. Não, não é igual. E agora? Ai, tá doendo, cara. Tá doendo de verdade. Mostra, mostra como é que ficou. Jesus, olha. Não, olha aqui. É mordida de vampiro aqui, olha só. Tá vendo aqui? Vou botar isso no Instagram. Vou botar pra todo mundo. Só isso, Aluca. É isso, galera. O site é esse aí. O link tá na descrição, rapaz. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Nosso Instagram aqui, ó. Vai tá na descrição. Se você quiser. E vai tá na tela aí também. Tô botando aí embaixo aí, ó. Aqui e aqui. Passa lá. Tamo junto. Valeu e é nóis. Ai, gente. Eu sempre quis fazer isso. E aí, gente. E aí, gente.